Salve, salve galera, beleza? Tô aqui no mais uma edição do Fala Iaia Hoje eu vou bater um papo aqui com o meu mano magrinho Salve Muito obrigada por ter aceitado esse convite mais uma vez Obrigado você pelo convite É, primeiramente queria saber aí qual foi o seu primeiro contato com o hip hop Quanto tempo tu tá aí na correria Então, rapaziada, primeiramente agradecer aí, valeu Segue lá, ó, Fala Iaia Dando aquela moral aí, ó, pra cena do interior do Rio de Janeiro Mediante as nossas possibilidades, agradecer o convite aí Então, meu primeiro contato com o hip hop foi o seguinte Foi pelo ano de 2006, 2007, através da pichação Tudo começou pra mim nesse mundo Porque eu antes disso tudo me envolvi com a pichação E a pichação, ela é uma parada que ela tá presente na vida de todo mundo De alguma forma, por mais que você não seja um pichador e tal Principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo Na escola a galera tem um apelido, escreve na cadeira E o meu contato com o hip hop, o que me despertou pro hip hop Foi a pichação, sacou? Foi a cultura da pichação, o bagulho que eu vivi, que eu vivo até hoje Claro que de forma menos intensa E hoje eu dou mais intensidade pro hip hop do que pra pichação Mas é muito importante na minha vida e... Foi graças a pichação que eu conheci essa parada E faz quanto tempo, faz a menos, que você tá aí? Então, faz... Ligado ao hip hop uns 10 anos Foi em 2008 Que eu comecei a me inserir, a bruscar A fazer ações Até mesmo de alguma forma pra que tivesse alguns momentos da pichação Fazer uma roda de rima E com o tempo isso foi ganhando outra dimensão e outra proporção na minha vida pessoal Onde eu fui tendo um entendimento real do conceito do hip hop E aí eu fui amadurecendo essas ações Até chegar hoje onde a gente tá Mas ainda tem uma caminhada que é eterna, sacou? Tipo, tem 10 anos 2008, digamos assim 10 anos é uma boa correria Já tem um tempo É, e tipo... Humildemente falando, eu costumo dizer o seguinte Eu sou muito grato por tudo E eu sou um cara que... Eu sei o meu papel Eu tenho hoje muitos jovens Muitas gerações Vem como MCs mais rapper No intuito de virar o game De ganhar uma grana com a música Com o gênero musical do rap ou do trap Eu, quando eu me introduzi Eu me identifiquei mais com a parte Do mestre de cerimônia, do MC Mas do MC que não pensa só em si Que quer multiplicar, sacou? MC de multiplicação mesmo Eu entendi o contexto do hip hop Através da pichação E resolvi inserir ele na minha cidade Que é Macaé E hoje, é tipo assim Eu acho que ninguém é mais que ninguém Ninguém é melhor que ninguém Mas hoje tem uma evolução E uma geração De... De jovens Que estão se formando adultos Ou que já estão adultos Por causa dessa iniciativa Que eu tive lá em 2008 Entendeu? Até com relação a... Você é uma referência hoje na cidade, né? Sim, sim E qual é... Tipo assim... Isso é uma responsabilidade Você sabe? Sei E como é que você se sente Assim... Em questão dessa responsabilidade De passar pra galera Que rap não é só droga Essas paradas assim... Então... Socialmente falando Sim, então Aí foi onde que mudou a história Com relação a essa parte Quando eu entendi E... O hip hop Viu o que ele fez comigo Como se fosse uma religião Tem pessoas que são salvas por... Deus Outras por... Outras entidades Enfim A minha entidade é o hip hop Ele me salvou Me mostrou Uma série de coisas As quais eu vim compartilhando Com algumas gerações E com algumas pessoas próximas de mim E isso foi automaticamente Se multiplicando Porque é o bagulho bom Tá ligado? E... Como que eu mostrei pras pessoas Essa diferença? Com o próprio rap da ponte Que virou rap da ponte Com o intuito de fazer a ponte Através do rap Que é a nossa ferramenta Mas para o social Tá ligado? Tipo o parque da cidade Muita gente vem aqui Curtir o rap Mas a gente tem um trabalho E um objetivo social Em prol da cultura do hip hop Pra agregar Na cultura do cidadão daqui Não daqui A gente até leva pra outros lugares Mas por a gente ser daqui A gente tem um trabalho aqui Ou seja O parque da cidade É a maior prova disso O único lugar habitável do parque hoje É aqui Porque a gente tem esse intuito Da socialização Através da cultura do hip hop Do inserir As pessoas no social Através do hip hop Tá ligado? Da demonstração de igualdade De mostrar que através Das suas ações E das suas buscas Você é capaz de conquistar Tudo aquilo que tu almeja Basta você buscar Umas coisas vêm mais fáceis Outras mais difíceis Mas se você não desistir E tiver um objetivo E uma verdade Dentro daquilo que você busca Quando você constrói algo Cara É gratificante E não tem como dar errado O rap da ponte É o exemplo disso Sacou? Hoje a sua principal função No hip hop É mestre de cerimônia, né? Sim Eu não Eu de alguma forma Eu entendi Isso é um entendimento meu pessoal Cada um entende de uma forma O meu entendimento é que Dentro dessa função Do cara que tá ali Ou cantando Ou passando uma mensagem Porque uma música Ela é uma música O rap é um gênero musical E nem sempre você tem que vir Com essa coisa do De massacre De reclamar É música, mano Então se tiver musicalidade Eu não tive tempo De me dedicar Da forma que eu acho Que eu deveria Pra que eu fizesse Uma boa música Pra eu viver dela Porém Se tratando da cultura Do hip hop Não do rap É... Eu me dediquei Tenho erros Tive meus erros Geral tem, tá ligado? Sou ser humano Geral é ser humano Errar acontece Porém O que que rola? Eu me identifiquei mais Como mestre de cerimônia Multiplicador de cultura No intuito de De... De... Tá fazendo A parada A cultura acontecer E tá falando É assim, mano É isso Tal E assim vim formando Gerações Formando opiniões Tá ligado? E formando até conexões Através Desse meu trabalho Com o hip hop Eu não tenho um trabalho Como posso te explicar Sólido com o rap Com o rap Que eu digo A música rap O gênero musical É... Talvez porque... No sentido... Rap de cantar Em que você fala É... Tipo... Eu tive filho cedo Isso também Não é desculpa Mas assim... Eu não tive como Me dedicar à altura Porém pra cultura Mediante as minhas possibilidades Eu me dedicando Muito tempo E de uma forma Muito verdadeira E sempre no intuito coletivo Eu busco... Eu abstrair Essa parada da separação Tanto que... A nossa cidade vive Com uma série de problemas E no rap Seja aqui No rap da ponte No rap do Ralph No rap Faz lá no Visconde No Lago Amar Não existe essa parada De separação De problemas E atritos E... O que eu fico mais feliz É de estar igual O que eu falei aqui Hoje chama rap da ponte Mas eu venho fazendo Essa roda cultural Que é o Macai Há 10 anos E ela deu frutos Como o rap do Ralph O rap do Lago Amar No Visconde Como a Mó Responsa Como a Indola Rec Tudo isso Foram sementes Que eu tava lá Eu acreditei Reguei E me aproximei E cada um Chega um momento Que vai no seu caminho Mas tudo tem que ter um início E o início disso tudo Foi Essa parte de eu estar Fomentando A cultura do hip hop Como mestre de cerimônia Em locais públicos Onde qualquer um tem acesso Sacou? Tipo Não tinha uma Uma distinção A ingresso é muito caro Não São locais públicos Para que o público Seja A sociedade Que é que reside Sacou? E através disso Promover a união Eu me enquadrei mais Na parte cultural E da multiplicação E da multiplicação e propagação Do hip hop Eu costumo dizer que o hip hop Ele é um corpo Onde o rap Ele é uma partícula Um órgão do corpo O hip hop é um corpo grandão Onde o rap É tipo um rim Ou um coração Uma parte desse corpo Onde esse corpo É formado de várias partes E de alguma forma É difícil É difícil É Muitas vezes A recompensa Não vem de forma material Tipo de dinheiro Temo de julgado também É Muito mal visto Sim então Mas aí isso muda Quando você executa Os trabalhos E executa bem feitos Porque as pessoas Criam um conceito Um pré conceito E aí você fazendo Como eu disse Em praça pública Você tá dando o direito Da pessoa Fala assim Não mano Pô fico falando Que lá é um lugar ruim Que só tem isso Só tem aquilo Nunca fui Vou lá hoje E aí quando a pessoa Chega, vê E busca entender Qual é o intuito Que o nosso coletivo Rap da Ponte Busca com o hip hop Tá ligado Você Pode até não ser Uma pessoa que escuta rap Mas você vai respeitar E vai ter um outro conceito Do que a gente Visa e quer fazer Por exemplo O seu próprio canal É uma iniciativa Do que vem acontecendo Há muito tempo Aqui na nossa cidade Entendeu É Hoje você vê Vários jovens É Com total influência Do que Essa referência Do hip hop Com a nossa roda Se tornou Vários jovens Aqui hoje Querem ser MCs Beat makers É Produtores Produzir Audiovisual Fazer uma faculdade Sacou É Se aceitar Como ele é Tá ligado Ser mais Ser mais aberto A opiniões E até A novas Possibilidades Tá ligado Então Foi com esse intuito Que o hip hop Veio pra mim O rap Tipo Eu acho foda Os moleques Que tão gravando hoje Tipo Hoje tem aqui Ó Que é a app Tá maluco Moleque Meu Tipo Tem entrevista Dele aqui Gente Vamos assistir Deixa o like Também O próprio Narciso A primeira vez Que eu lembro Que ele Pô Fez um beatbox Fui apresentado Pra ele Ele é Menosão Muito tempo Lá no Miramar Pô Ele foi lá Fez um beatbox De lá pra cá Ele não parou mais Hoje Ele tá produzindo Muita coisa boa Claro Mediante as nossas Possibilidades Só que a gente Sabe das nossas Possibilidades E a gente tem que Usar delas Pra gente chegar além Tá ligado Essa é a real E a minha possibilidade De De introduzir o hip hop E o rap E até introduzir Coisas boas Para pessoas Do meu local Uma geração Mano Eu sou responsável Por duas gerações Da minha cidade Humildemente falando Tenho meus erros Tenho minhas convicções Também Só que Isso foi ótimo Olha hoje A geração que a gente vive Nem todo mundo Aqui na nossa cidade É bitolado Em trabalhar com petróleo Pessoas estão buscando Autossuficiência Dentro do que você gosta O conhecimento O estudo E aí É dessa forma Que eu vejo Como É uma forma De agregar valores A quem participa Nesse momento E você Tipo assim Você falou aí Dá licença Que pode beber Pode Pode Ficar à vontade Você falou aí Uma parada Que eu ia te perguntar Mesmo Sobre Você acha que o rap Ele tá perdendo Tipo Porque tem gente Que acha que a característica Maior do rap É só fazer Rap de mensagem Rap de 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 Como é que eu vou dizer Então Aí a questão é Tudo se torna Uma mensagem Porque Tudo que você fala É sobre algo Entendeu Se você vai falar De maconha De polícia De mulher De bebida Ou Se você simplesmente Vai compor uma música Que é uma música E soa bem como música É isso que eu tô te falando Rap Ele não tem Isso daí É meio que É também uma interpretação Minha pessoal As pessoas estão Interpretando o rap Como Rap Rap o que Rap é música Rap é um gênero musical Como o sertanejo Como a música Desculpa A música eletrônica O funk O samba O pagode O maracatu Tudo isso São gêneros musicais Sacou? É É pela parte musical dele Pela batida O boom bap O compasso A forma de ser produzida Sacou? A criação Aquilo ali Sim é um rap Tá ligado? Igual uma bossa nova Só mudam o nome E Em termos Algumas coisas Pra se fazerem Só que São gêneros musicais Aonde Quando se trata de música Você tem que fazer música Não necessariamente Você precisa estar falando Sobre o que O cara acha Que tu tem Aquilo é uma música Escuta como música Sacou? É Vê o contexto No todo da lírica Porque a mensagem Pode ser musical Ela não necessária A mensagem Igual eu te falei É Quando a pessoa Fica A rap Tá bom mano Mas por que Que o cara Que faz um rap Falando de legalização De maconha Por exemplo É uma mensagem Sobre aquele tema Um cara que faz um rap Falando Sobre política É uma mensagem Tá ligado? São mensagens diferentes Que vão ser passadas Cada uma do seu jeito Por cada pessoa Que interpreta São intérpretes A música Ela faz Tem muito disso Da pessoa Tipo Ah mas Você não Tirou aquela coisa De racional Mas os caras Teve a história deles Aí agora Vem Da nova geração Fazer a história deles Então E aí Se enquadra muito O rap fala muito Do que você passa Vive Vê Convive Tem muito disso Cara Os racionais Falavam Os racionais Falavam daquilo Porque aquilo É a vivência deles Tá ligado? E aí Tipo O que marca mais No racionais Nesses discos Fámos Que todo mundo escuta Até hoje É a musicalidade A parte da música Que é a forma Que foi sampleada Aqueles beats Da onde vieram Aqueles samples Sacou? O contexto Que o KLJ usa Sem cantar Ele tem um contexto Musical Pra aquilo Que eles estão falando Porque É a parte musical Que eu tô falando Não tem como você Querer dar uma identidade Pra algo Que é arte Mano É música É sem fronteiras Não existe Rap de mensagem Não mano Rap é um gênero musical Tá ligado? Sertanejo É um gênero musical Samba É um gênero musical Aonde Você vai cantar A sua letra Que você escreveu O seu sentimento Dentro Do ritmo E aí sim Vai se originar Aquele gênero Sacou? Tipo assim Como eu tô te falando O próprio crioulo Ele fazia rap Hoje ele tá fazendo samba O último CD do crioulo Nitidamente é samba É o gênero musical samba Ele tem uma A raiz toda do rap A origem dele O crescimento musical E artístico dele Foi dentro do rap Mas ele fez um disco de samba Sacou? É samba aquela parada E aí Eu acho que não tem que ter isso Porque não tem barreira Não existe isso É gênero musical E a música E a arte Ela tá aí pra ser explorada De todas as formas Cabe ao artista Dar a identidade Pra arte dele O público só tem que Ser público Críticas construtivas E críticas Que são destrutivas Tem crítica aí Tem um monte de gente Que fala mal De um monte de cara foda aí Que fez o bagulho Do rap nacional Dar um boom Uma evoluída Musicalmente Tá ligado? E tá até na realidade atual A gente não tá nos anos 90 Tá ligado? Já é outro século Já é outro ano A internet tá aí O bagulho tá avançado Coisas mudam O que era muito longe Se tornou muito perto E a maior referência De rap De trap Pra geral É o gringo É os Estados Unidos São esses caras Que começou lá Igual se for falar de samba O nego vai vir Aprender samba aqui Tá ligado? Então os caras lá São a referência Isso aproximou Então fez com que As gerações Viessem evoluídas Com a sua realidade Ou seja Cada momento é um momento Cada realidade é realidade Isso é música Isso é arte Não tem Como você querer Botar a identidade Imagina o que o cara Tá fazendo artisticamente Ou musicalmente Você pode ter o seu critério De tipo assim Me agrada ou não me agrada Beleza Isso aí É de cada um agora Mano Não tem essa Rap tem que ser de mensagem não Eu acho que o rap Tem que ser bem feito Bem produzido Bem pensado Antes de ser lançado Como música Do gênero musical rap Até porque Se você tem um respeito Você tem que fazer algo Que quem escute Por mais que não seja Um cara que é adicto Que é adepto Daquele gênero musical Ele escute Fala Não mano Eu não gosto de rap não Não gosto de trap não Mas tipo O bagulho é É bom Tá bem feito Ou seja Tem que ter um critério E uma visão profissional E até de De cobrança Em cima do que tu tá fazendo Pessoal sua Porque É uma cena que aqui É diferente É muito na garra mesmo Abriram-se portas Porque essa nova geração Emicida Os caras do Damassaclan Os malucos Lá do Rio do Bloco 7 Tá ligado Esses Pirâmide perdida Os caras Os caras mano São o próximo passo Do bagulho É tipo a internet Pô mano Até esses dias aí Tu jogava um videogame Na internet No computador Era Lfoot Tu nem via teu time Só via o gol Entrando e fazendo Agora tu joga Fifa mano O boneco só falta Conversar contigo Então É o processo de evolução Isso é natural Quem fica se prendendo É o velho Tá atrasado Tá ligado E tá aí Pra permanecer atrasado Quem quer se adiantar mano Tem que se adiantar O tempo não para Já é dizer Cazuza mano Tá ligado O cara fazia música Um dos rap mais bolados Que eu já ouvi na minha vida É o do Cazuza Isso é neurose As mensagens dele Refletem na minha realidade Hoje Não sei quanto tempo depois Eu nunca vi um show do cara Mas cada vez que eu escuto A música dele Com o contexto de absorver algo Pô Se enquadra uma porrada de coisa No meu dia a dia E ele tinha outra vivência É isso que eu acho Que é o bagulho da música Do rap Tá ligado É o contexto de Você Ter um padrão de qualidade Pra você produzir Fazer e apresentar Pra quem vai Receber aquela ideia Tá ligado Aí daí Nego ficar criticando Até porque São jovens que criticam Muita coisa Que eles nem sabem E até Eles mesmo escutam Certas coisas Chegou num certo nível E tá do jeito que tá Por causa que o público Aderiu E foi isso Se a galera Tivesse aderindo A outro tipo de coisa Outro tipo de coisa Porque o mercado Quando você fala de dinheiro Depois que o mundo Desde que o mundo é mundo Capital Capitalismo Exige dinheiro E o dinheiro É gerado em cima De tendências Tanto que a gente tem A moda do inverno A moda do verão A moda do outono A moda da primavera Então são tendências E você tem que De alguma forma Acompanhar essa tendência Se você Almejar Que alguém compre O que você tá vendendo Se você fizer aquilo Como produto De venda Você tem que fazer O que tá vendendo Naquele momento Tá ligado Então isso é na música Isso é na roupa Isso é Tudo do mundo capitalista Tá ligado Muitas coisas Materiais Hoje ficam Na frente das reais Sacou E no final de tudo A gente vira Tudo fóssil Tudo fóssil Todo mundo vai virar Vai ficar tudo aí então E as pessoas esquecem Do critério Da real vivência E viver as coisas Tá ligado Não é porque O dinheiro é um pedaço De papel que ele é necessário Isso é fato Tá ligado E isso faz com que As pessoas sigam Essas tendências Que eu tô te falando O dinheiro estraga Um pouco isso Então Mas é a nossa realidade Eu sou bem pé no chão Com relação a isso Mas eu sinto Mediante a todas Essas turbulências Uma série de coisas Que mesmo que a longo prazo O meu objetivo Tá sendo cumprido Com o hip hop E como mestre De cerimônia que eu sou Tá ligado Tá ligado Aulas com o Magri Gente Eu não lembro se você Perguntar nada Ele respondeu tudo Que eu queria saber Não pô Tipo assim É porque Eu acho que isso é importante Que tu tá fazendo E é uma mesma parada Eu acompanho Eu vejo E o amadurecimento Disso vai ter que ser Sempre Sacou Você tem que amadurecer Suas ideias Você vai ter que amadurecer Os seus convidados Você vai ter que Amadurecer A forma que você vai tá mostrando O que a gente faz Não é só o que eu faço O que eu faço O que você faz O que o Narciso faz O que o Cap faz O que o DG faz Uma série O M2 Todos os menores De Macaé A cada vídeo Eu aprendo um pouco Sacou? É amadurecer mesmo É pô E o intuito é Essa é a parada Do hip hop Então galera Eu vou deixar essa barulhada Que eu tô aqui no parque Da cidade de Macaé Pra acompanhar esse evento Máximo respeito E é isso Obrigadão Vai rolar o freestyle Ou não vai? Claro que vai rolar o freestyle Pô Aí Lógico Sou freestyleiro Em qualquer lugar Satisfação mano Fala Pode falar Fecha o cap Narciso é foda A maior responsa No strap Né não? Então se liga parceiro Falo pra tu Chama quem quiser Mas se for pra chamar Chamar Raul Porque nós tá aqui Nós é rap da ponte Hum Se liga Nós já tá é longe É passo a frente Passu de elefante Caminhando a frente Tipo passo de gigante Não me embolo não Isso daqui é poesia Parela Sinútil pra você parceiro Mas quem diria Serve como aprendizado Tu usa todo dia Serve até como ditado Lições Não as escritas Às vezes livros Missões Não cumpridas Ninguém entende O verso não é cumprido Mas te surpreende Moleque chega e faz assim Que é de repente Fluência Chegou a ficar emocionado Hipi hopi Hipi hopi crescendo Sendo multiplicado Tá ligado É isso mesmo Carrego o fargo Ele é pesado Esse é o fardo Eu tô dizendo pra você A lágrima que escorre Meu parceiro não é de tristeza É só de lazer Segue o momento Sou 100% Isso daqui é meu freestyle 5 estrelas Pichadou a todo tempo Irá o relento Eu já passei Foi várias madrugadas Não quero lembrar disso Penso na vida Que é passada Mas preservo o futuro Sempre por meu menor Tô fazendo no presente Pra que ele seja melhor Se liga só Eu sigo assim E vou falando pra você Satisfação Rap da ponte É o magrim Pronto 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 Valeu galera Se inscreve aí no canal E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Valeu É nóis Rap da ponte Fala iaia Pá Tupu Chama Raul Mas eu acho que isso Pagar um do arremesso Pra você Depois de chegar E curtir Você Pagar um do arremesso Pagar um do arremesso Pagar um do arremesso É vai É vai É em chupo de peça Lá deram aí As crianças Pagar um do arremesso 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 Pagar um do arremesso